Ele é quase um membro do corpo, difícil separar do celular. Tanto que outras coisas são feitas ao mesmo tempo que se mexe nele, inclusive dirigir ou quando tem qualquer brechinha no trânsito. Tiver que mexer só na hora que para no semáforo. Usar o celular no trânsito é perigoso e atrapalha muita gente. Tem muitas pessoas que ficam assim, vão embora, os carros da frente vão embora e a gente fica aí atrás deles até mesmo. Sem contar o risco de acidente, né? O risco de acidente, muitas vezes dá acidente por causa disso. Arranca de uma vez pensando que o sinal está aberto com defeito. O comportamento que oferece risco só vem aumentando em Goiânia de acordo com a SMM. Em 2023 foram aplicadas mais de 30 mil multas em motoristas dirigindo ou então pilotando usando o celular. Agora, nos três primeiros meses deste ano, já são quase 9 mil infrações e essa prática contribui para boa parte dos acidentes na capital. Se o condutor persistir com essa prática do uso do celular na direção do veículo, consequentemente está diretamente relacionado com os acidentes de trânsito que ocorrem na nossa capital, não só na nossa capital, mas no Brasil inteiro e no mundo. O valor das multas por dirigir usando o celular começa em 130 reais. Essa mais barata pouca gente sabe, mas é quando você está usando a mídia do carro para conversar. Ela é mais difícil de ser flagrada, porém está no Código Brasileiro de Trânsito. Agora, se você for pego manuseando o aparelho enquanto dirige ou até mesmo parado no sinaleiro, a multa é gravíssima e muito mais cara. A partir do momento que você estiver usando o celular na mão, mandando mensagem, mexendo nele praticamente, aí é uma multa gravíssima no valor de 290 reais aproximadamente. Diversos estudos apontam que usar o celular ao volante, mesmo que poucos segundos, são suficientes para um estrago comparado ao de dirigir com os olhos vendados. A gente pode afirmar que 100% dos acidentes que acontecem de pequeno escalão, nem pequeno porte, eles estão relacionados com a falta de atenção no trânsito. E um dos motivos que faz com que essa falta de atenção cresça é o uso constante do celular no trânsito. Para não dar chance de cair em tentação, mantém o celular bem longe das mãos enquanto está no trânsito. Eu acho que as pessoas que mexem, elas não pensam que pode matar um pedestre, um motoqueiro, é muita coisa. Então é uma vida que você pode tirar, né?